Vou explicar o que quer dizer PH, o nome, o que é, só para o pessoal saber, né? Aí nós vamos filmar isso aqui que eu já entreguei tantas vezes, porque, na minha opinião, o Brasil chegou nesse bagarço. Aqui é uma foto que nós temos de 1962, aqui em Ferraz, a primeira festa do Vitale do Brasil. Aqui a rainha, a Karen, que ela é viva, primeira rainha da Uvitália do Brasil. Kaiser Móldeo, sobrenome dela, o pai dela e os tios dela, tinham e tem, não é mais da família, foi a maior fábrica de lixo e cola da América Latina. Gotardi Kaiser Móldeo, a firma da lixa, ela era filha dele. Graças aos Kaiser Móldeo, cederam o terreno da fábrica deles, onde hoje é Casas Bahia, no Centro Ferraz, naquele pátio, que hoje é Casas Bahia, os três primeiros anos, então, em 1962, 1963, 1964, foi feita a festa da Uvitália em Ferraz. Então, as duas princesas da colônia japonesa, plantadores de uva, e a senhora Karen, que é viva, a vizinha nossa aqui, duas ruas aqui embaixo. Ela está viva. E esse senhor do meio, o Patrício Nosso, o apelho dele era Gordo Sarkis. Sarkis é nome. Sarkis, inclusive, era o nome do meu pai. Para o português, Sarkis é Sérgio, tá? Só para vocês saberem. Ele, na época, nos anos 50, 60, era o homem mais gordo do Brasil. Pesava 260 quilos. Gente muito boa. Ele, o irmão dele vivo, o irmão dele vivo, na rua de trás, chama-se a rua Armênia aqui. Porque aqui só tinha Armênia, plantadores de uva, nesse morro. Eles também eram plantadores de uva e pêssego. Ele, o Sarkis, e o irmão dele vivo eram vendedores de calçados, viajantes, né? Chamava nos anos 50 e 60, no Brasil afora, do meu avô e da minha família, de calçados. Gente muito boa. Ele faleceu nos anos 60, morava na Barão do Prá, perto da 25 de março. Como ele era muito gordo, tem matéria na televisão. Tiraram, quebraram a janela do segundo andar, onde ele morava com a mãe. Ele saiu com guindaste, com os bombeiros. Não tinha como tirar ele da casa, do segundo andar. Eu lembro muito bem, até o enterro dele, nesse dia, que tiraram ele pela janela, quebraram a parede do apartamento. Os bombeiros, com guindaste. Eu lembro que nem hoje. Podem procurar essa matéria. Era uma tarde chuvosa. Eu lembro que nem hoje. Meu pai é muito aborrecido, meu tio, porque era um amigo de infância, né? Então ele era uma sensação em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O Sarkis, que é antigo no Rio Grande do Sul do calçado, porque a gente tá com 80, 90 anos. Quando íamos lá nas feiras de calçado, nos anos 60 e 70, o Sr. Sarkis, ele, ele, era sensação nas feiras de calçado. Porque ele era uma pessoa muito gente boa, e como ele era representante de calçado, ele era muito famoso. Essa foto é histórica. Eu acho que ninguém tem. Eu fiz uma réplica essa, do seu próprio Sr. José, o irmão do Sr. Sarkis. Ele tem duas fotos dessa guardada na casa dele. Sr. José hoje tá com 94 anos. Sabe toda a história daqui. Gente muito boa. Essa réplica é dele, do arquivo dele, porque Ferraz não tem mais isso. O que nós temos é nosso particular. Ferraz não tem mais nada de história. O que nós temos da Uvitália tá no nosso museu particular. Até isso aqui foi destruído. Como é normal, tudo se destruiu no Brasil 30 anos pra cá. Não é feio falar isso. Feio é saber que foi destruído, e a pessoa não toma mais atitude na tua cidade como história. História do Brasil e tanta cidade, ninguém mais sabe a origem. Os velhos morreram, muita história ficou perdida do Brasil afora, dos vilarejos. Cada família hoje devia, pelo menos, tentar resgatar alguma coisa da sua história do Brasil. Nós, brasileiros, estamos sem identidade. Perdemos nossa identidade histórica. Nós estamos virando um lixo humano. Eu tô afirmando, e grava bem o que eu tô falando. Nós estamos virando um lixo humano. É tempo de reação. Vamos parar com isso. Meu recado é esse, viu, gente? Tem gente que do lado de lá fala que eu sou meio bruto. É o meu jeito. Paciência, não posso fazer nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti